O mundo do futebol tem vários fenômenos, e às vezes, nem precisa ser jogador profissional para fazer sucesso. A prova disso é o mito, a lenda, luva de pedreiro. Não tem como, o moleque é muito bom no que faz. O problema é que sempre que aparece alguém carismático, humilde e talentoso como o luva, vai ter alguém querendo tirar proveito disso. Recentemente, fizemos um vídeo falando sobre a história desse mito, que surgiu do nada, com sua famosa frase, receba! Esse vídeo tem mais ou menos um mês, e só dessa época pra cá, o luva já fez uma grana com propagandas e parcerias. Mas apesar de todo o sucesso, o garoto aparentemente recebeu apenas pouco mais de 7 mil reais. Como assim? Bom, provavelmente, você já viu notícias de umas polêmicas entre o luva e o seu empresário. Por isso, no vídeo de hoje, vamos te contar um resumo de tudo o que aconteceu e de quanto dinheiro aquele cara literalmente roubou do luva de pedreiro. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Para falar a verdade, acho que todo mundo já ouviu esse cara falando, até porque o luva de pedreiro já apareceu em um monte de lugares, desde que começou a fazer sucesso. Como se já não bastasse o seu Instagram com 16 milhões de seguidores e seu TikTok com mais 17 milhões, o cara ainda fez parcerias com a Amazon, foi a final da Champions, conheceu um monte de craques do futebol mundial. Pois é, Irã, que é o nome real do luva de pedreiro, é um verdadeiro fenômeno. E é claro que todas essas parcerias e toda a visibilidade que ele tem geram muita grana. Só que pelo visto, Irã não viu nem sequer a cor de grande parte desse dinheiro. Dizem por aí que ele fez mais de 4 milhões de reais desde que ficou famoso, sendo que só com a parceria com a Amazon foram 1 milhão de reais. Bom, não dá pra saber quanto realmente o cara ganhou, até porque esses valores nunca são divulgados. Mas a realidade é que até alguns dias atrás, Irã ainda morava na sua antiga e velha casa. E mano, bota a velha nisso. Dá uma olhada nesse vídeo mostrando as condições do lugar onde um dos maiores influenciadores do Brasil morava. Bizarro, né? Mas e pra onde ia todo esse dinheiro? Assim que começou a fazer sucesso na internet, um empresário do Rio de Janeiro entrou em contato com o Irã e ofereceu uma oportunidade de crescer ainda mais. E olha, realmente alguém cresceu nessa história, só que não foi o Irã. De acordo com o próprio Luva de Pedreiro, tudo que ele tinha em sua conta eram 7.500 reais. Inclusive um print de sua conta bancária foi divulgado pela internet, mostrando que o jovem não viu nem um pouco dos milhões que estava fazendo. Todo o resto da grana estavam aparentemente ficando com um homem chamado Alan Jesus, o empresário do Luva. Pra você ter uma ideia de como essa história é revoltante, o próprio Irã disse que mesmo ficando famoso e até viajando pra Europa, ele ainda devia uma bola que tinha comprado pra gravar seus vídeos. Todo o dinheiro que eu pedi, eu pedi emprestado, até tô devendo 70 conto, um cara lá que eu comprei uma bola, tá ligado? Não tinha, estou devendo, ainda tenho que pagar o cara, revelou o influenciador. Voltando a falar da casa da família de Irã, no início de seu sucesso, seu empresário disse que faria uma reforma completa na casa. Nada mais justo, certo? Mas isso nunca aconteceu. Meses depois dessa promessa, e depois de ter explodido ainda mais na internet, a vida do Luva de Pedreiro continuou a mesma. Além disso, foi revelado que vários contratos publicitários foram recusados, sem o conhecimento do Luva de Pedreiro. Mas pra você ter uma ideia de como o Irã é um cara humilde, ele disse que o principal problema nem era o dinheiro. Não podia fazer nada que eu queria, não podia sair com meus amigos, não podia gravar minhas coisas, não podia postar as músicas que eu gosto. Pois é, além de supostamente pegar grande parte do dinheiro ganho por Irã, seu empresário ainda controlava o que o garoto fazia. Tá, mas eu sei o que você deve estar pensando. Se esse cara estava fazendo tão mal assim pra Irã, por que ele simplesmente não denunciou algo do tipo? Por que ele não procurou a justiça? A resposta é simples. Irã tinha assinado um contrato que permitia a Lã fazer tudo o que estava fazendo. E quebrar esse contrato não seria algo tão simples. Pelo visto, existe uma cláusula nesse documento que exige o pagamento de uma multa milionária para a quebra de contrato. Mas as esperanças ainda não estão perdidas. Existe algo na lei que pode o livrar desse contrato terrível. Juridicamente falando, qualquer contrato que tenha qualquer tipo de falta de consentimento entre as partes poderá ser anulado. Isso porque, quando a pessoa é enganada sobre alguma condição do negócio, que pode ser prejudicial pra ele, o documento pode ser cancelado. E também qualquer documento que dê muitas vantagens para um dos lados, pode também ser anulado. Em outras palavras, qualquer contrato que seja feito deve ser de boa fé de ambas as partes. Todo mundo tem que sair ganhando, ou então, nada feito. E bem, acho que você já percebeu que não é exatamente assim com o contrato do Luva de Pedreiro e seu antigo empresário. Pra piorar ainda mais essa história, Irã assinou esse contrato sem a presença de um advogado. E como o influenciador é uma pessoa extremamente humilde, e não tinha uma formação suficiente para entender aquilo que estava assinando, seria fácil pra Alain enganar o fazendo assinar um contrato extremamente injusto. Obviamente, Irã arrumou alguém que o ajudasse a resolver esses problemas jurídicos. E olha, dessa vez, ele escolheu um verdadeiro craque como companheiro. A lenda, o mito do futsal Falcão, é um de seus novos empresários, e ele junto de sua equipe, estão fazendo de tudo pra ganhar essa luta na justiça. Luta no modo de falar, né? Porque Irã já deixou bem claro que quer chegar a um acordo amigável com Alain, e que ele não vai desejar mal a ninguém. Cara, não tem como não gostar desse moleque, e com certeza tem um coração muito grande e muito humilde. É claro que todos esses processos jurídicos levam tempo pra acontecer. Mas os novos empresários de Irã já deram um jeitinho pra melhorar a vida do garoto. Dá uma olhada na nova casa, ou melhor, na nova mansão do Luva. Finalmente o garoto tá tendo o que merece. Nós não temos ainda muitas imagens da nova residência do Irã, mas com certeza, ele ainda vai mostrar muitas novidades do local em suas redes sociais. O triste mesmo é pensar que isso que aconteceu com ele, acontece com milhares de outros jovens promissores, que acabam sendo enganados por alguém. Quantos garotos habilidosos já tiveram suas carreiras arruinadas por empresários que os induziram a assinar contratos completamente injustos? No caso do Luva de Pedreiro, a verdade é que ele nunca esteve sozinho. Durante toda essa história, o cara teve o apoio do Brasil o tempo todo. Aliás, Irã teve ajuda do mundo inteiro, já que notícias de sua história se espalharam por todo o globo. Mas e aí? Agora que o cara tá livre pra brilhar, até onde você acha que o garoto vai chegar? Será que ele vai continuar apenas como um influenciador, ou vai se tornar um jogador de futebol? Deixe sua opinião aí nos comentários. Como eu te disse lá no começo, a gente já fez um vídeo contando toda a história de vida desse garoto incrível. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja como esse garoto que ama o futebol surgiu do nada, pra se tornar uma das pessoas mais famosas do Brasil. E claro, não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo e de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima!